Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meus amigos! O trem do hype está desgovernado, mano! É isso mesmo! Há pouco foi revelado o trailer oficial do tão enigmático Star Wars Jedi Fallen Order, o novo game da Respawn EA, que promete ser a redenção pelos últimos fracassos da empresa, da empresa EA, no caso, principalmente dentro da própria franquia Star Wars. O último título feito pela EA foi o responsável por praticamente pôr a empresa na boca de todo mundo negativamente, porque, mano, vocês estão ligados, né? A EA e o seu jeitinho de tirar dinheiro do povo foi além do esperado, mas, dessa vez, existe a promessa de um game sem microtransações, o que nos anima bastante, mas, ao mesmo tempo, nos põe a dúvida, porque, meu, vocês sabem, eles já falaram isso outras vezes e não cumpriram, né? Vamos torcer para que, dessa vez, o negócio funcione. O novo game nos apresenta a Ikal, um padawan que, durante os eventos do terceiro e do quarto filme, ficou no anonimato, se escondendo para não acabar sendo morto, como todos os jedis daquela época, né? Vemos no trailer que, em um momento decisivo, Cal usa o poder da força para salvar um amigo e, nisso, assina sua própria sentença de morte, meu. Vemos nas cenas, vemos, né, nas cenas posteriores, aí, o garoto fugindo e enfrentando os novos Stormtroopers, que, na minha opinião, ficaram fodásticos, e uma nova vilã também, que, cara, achei incrível. Embora existam, né, já vazamentos falando sobre a jogabilidade, infelizmente, isso não pôde ser confirmado no evento de hoje, porque nada do gameplay em si foi mostrado, o que, para mim, foi, sim, um erro da empresa, já que, se tivessem feito isso, né, com certeza, aí, a pré-venda, talvez, já ficasse garantida para muita gente, inclusive, para mim, que sou fã da franquia. O protagonista do jogo, né, o Cal, ele teve, aí, os movimentos e imagens pegos do ator Cameron Monaghan, recentemente conhecido pelo mundo, através do seriado Gotham. Ele é, aí, o Jerome, o Coringa, e, na moral, o moleque tem potencial pra caramba. Não tenho dúvidas que o trabalho que ele fez, né, junto da Respawn, ficou absoluto, mas vamos ter que aguardar para ver nos futuros dias, né. Teremos, aí, novos eventos, tanto da Microsoft, quanto eventos de Star Wars mesmo, e acredito que vão mostrar alguma coisa por lá, algum gameplay, não é possível, mano. O negócio é a gente ficar de olho, e, assim que tivermos, aí, qualquer novidade, vamos mostrar aqui no canal, também. A proposta, né, de um personagem, aí, em crescimento, particularmente, me agrada bastante. Eu amo, tipo, eu amo, de verdade, filmes de origens dos heróis, né. Eu acho bem legal, aí, entender como eles se desenvolveram, tal, e, só por isso, né, essa temática, tal, já me prendeu e já me deixou, aí, bastante ansioso. O lance de estar sempre se escondendo, no cantinho, comendo, tal, é a primeira vez que vamos ter isso num game da franquia, né. E, por assim dizer, eu acredito que vamos ter, aí, muito stealth, né, o que, pra galera aqui do canal, que joga bastante Assassin's Creed, é um prato cheio, cara. Eu não sou lá muito bom de stealth, mas vai ser algo interessante a se experimentar. Alguns estão falando que vai ser meio Saga Souls, outros compararam com Sekiro, enfim, não sei, não sabemos, só temos como ter certeza disso nos dias seguintes, né, como eu falei. Enfim, o game já tem data de lançamento oficial e será lançado, aí, no dia 15 de novembro deste ano. Parece longe, mas não, galera, tá logo aí. E, até lá, eu não tenho dúvidas, né, que vão mostrar muita coisa e a gente vai se surpreender. Fiquem agora com o trailer oficial de Star Wars The Fallen Order. Fiquem agora com o trailer oficial de Star Wars The Fallen Order. Don't stand out. Except the past. Trust. No one. Mom's good! Bring it in! A Música A Música A Música O que você faz, não se acessem A Música Don't stand out. Accept the past. Execute Order 66. Trust no one. Trust only in the Force. Trust only in the Force. Trust only in the Force. So I lose you. Trust only in the Force. Trust only in the Force. Trust only in the Force.